Bom as pessoas vêm que falam que eu disse aqui sejam ainda mais um vídeo Desta vez um vídeo no mesmo conteúdo Vocês já sabem que o canal é só de ser esse Mas desta vez um pouco diferente dos outros que eu trouxe Um pouco só Eu vou fazer aqui um vídeo do meu equipamento ou loadout Como queiram de chamar E falar um bocado Para começar está aí o Bilar Este Bilar Ele está ali a fazer uma tendo de mel Portanto ele não vai estar a falar connosco E também cá está o Itz Mas só que ele agora Acho que não está na cal Quer dizer, na cal está, mas só que não está no PC Vamos já começar Eu optei Entre P2000 e LSP Optei por LSP Eu Há 2 dias Acho que foi ontem Eu ontem vendi o meu LSP Royal Bull Epa, eu gosto boa dela Mas só que depois ao fim de 5 dias com ela 5 dias com ela 5 dias com ela Até porque eu gosto da default Eu acho que a default até é fixe É como se fosse toda preta Aliás ela é toda preta Descoberto Descoberto Tem aqui umas dolaburettes Se tem né Acho que estão gastas Já estão gastas Só que a única coisa que está mal no gasto é isto Eu também Eu já jogava mais dolaburettes antes Mas sou até agora mas já não jogo 350 Tenho a balance É uma de 350 Que eu gosto de ler Já tive muitas destas Também já tive amoletes Mas eu agora quero comprar uma M10 de cala E agora tenho aqui uma 5-7 Já tive muitas 5-7 Eu acho que a 5-7 é Aquela arma que tem melhor Melhores skins Tipo A minha primeira skin Foi uma Forrest Knight Acho que custa 5% Eu diria que boi muito Mas pronto Depois Deixa Tá bem Que tal Então pronto Vou continuar What the fuck Ah esse aqui é do Team Speed Nós falamos pro Team Speed Eu já tive a Monique Business Acho que é assim que se chama Monique Business Depois tive Outra Forrest Knight outra vez Depois tive uma casada de padrão Boleiro Uma só que ninguém me deu obra Mas pronto Aquela treta Fogo mas era boa bonita E já Olha O combo que saiu ontem Hoje Há 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 uma da manhã no canal Ainda era no tipo Que eu tinha essa 5-7 Porque aquele combo já tinha um mês e meio Mas Então pronto Depois tive Depois da caisada Tive uma Fall Play Depois tive uma Organizer E depois tive uma Nitro E agora dei na chora Mais 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 Tenho uma Desert Eagle Eu jogo boi mal Desert Eagle Portanto É uma só uma Skin Para quando alguém quer que eu dropa Então olha Já tinha uma Skinzinha Mais Tenho aqui um Quando me uso a Vick Epa Epa Eu tinha uma Tecname Que entrei uma Isa Que já tive a balanç Já tive tudo Só que bem disto E atualmente está com esta Agora a Gloca Vocês já sabem qual é É aquela que eu ando a vez se troco Por favor Veja o vídeo de trocas E vejam se sabe Veja alguém quer trocar Aqui não tenho Skinz Já tive Mas não é Aqui MP9 É Uma Deadly Poseidon Com um pouco uso Eu aqui até tenho 2 Eu já sei o que vou fazer com esta Mas ainda não vou dizer Eu tenho aqui Eu tenho aqui uma MP7 Florianazar Original de fábrica Esse risco aqui atrás está desempattado Ah MP8 Mas já não tenho E tenho uma P90 Eu tenho muito burro de burro Eu não sei dizer muito burro Não sei dizer bem Se está muito ruim E ter eu Ok Ok Eu acho que minha net foi da What a fec Eu acho que minha net foi da Eu não sei que minha net foi da A minha Delilah tem um Firefight, é a minha terceira galo preferida e tenho pronto A minha capa já tive um monte de redlines, mas muitas, mas muitas, mas muitas Mas agora estou com uma capa emerald pinstrip com 3 stickers dos flip side emoji com ambos Em 2016 ali na parte que não tinha pintura Mais, mais Tenho aqui uma Scout Acid Fade Ela é bonita, mas eu já estou forte dela, se calhar vou vender ela para o carro Tem um autocomento dos Freiburg, dos NIP, Grim Hector Mais Uma SG Pulse, eu usei a SG, é algo é que não A AWP, comprei há 2 dias, ela está sempre parecido mesmo Mas eu gosto dela, portanto eu agora durante algum tempo não a vou trocar Vocês perguntam, o que é que eu fiz essa actua A AWP O que é que fiz essa actua de AWP? Mas, deu-me uma Mas, eu não tenho sequina, é a única coisa que tudo aqui muda É, é uma 4 a 4, eu budei-me com autocomentos Apex, em baileiros, em 2016, que fica bem banhado Baileiros, para que tenham gostado de ver o vídeo, bora ai, deixa-me passar de like E vocês já sabem que eu não vou pedir, os likes não vou pedir, porque só deixa bem quem quer Eu não vou pedir, eu quero 4 likes, eu não sou quem Não, eu vou pedir que vocês partilhem o vídeo, porque eu estou no início do Youtube Não, eu já tinha outra conta, mas agora eu recomecei outra vez Estou no início do Youtube, e quantas mais visões vocês tiverem, eu já sei que mais gente me conhece Portanto, se partilharem, obrigada Vamos agora aqui Vocês estão vendo aqui o meu control, o meu control, né E fui!